Parará 0x0 segundo tempo Jack Chan cabeceou 0x0 Mario Caiu, olha Doeu essa hein Ele fez a falta do Paladino Alexandre Paladino sobre a pauta Vamos lá Eu queria receber o passo E Vandre Mesquita Olha o Mário Contra o Duda Bateu Tiro de meta, tiro de meta Vamos lá Cabeçada Cruzamento Olha aí Vamos lá gente Zero a zero, o gol não sai Lá vai Antônio Vai Antônio Evandro Mesquita Antônio tá pedindo Acertou o Assef Ele acertou na cara do Assef Perdeu pro Assef Ele acertou a bola do Assef e perdeu pro Assef Evandro Mesquita Ai meu Deus do céu Olha aí, olha o Duda Ganhou do Mário Vamos lá Vamos lá meu amigo Salles Você viu o que o Evandro Mesquita tá fazendo ali no time do Milan O 10 do Milan Evandro Mesquita Dá ali dentro Exatamente É o Milton Leite na canhota Cruzou pro Evandro Não, não cruzou E esse cruzamento do Milton Leite Foi bem ou dançou ele? Lamentável Lamentável Pior que isso só de uma presidente Lá vai o Zé Roberto Assef O Assef tá jogando bem no time do PSG Itamar Franco Oh Marcos Datena Olha o Datena aí Tentou lançar na frente Sobrou pro Evandro Mesquita Olha o Evandro Mesquita Evandro Mesquita hoje Não tá pegando bem na bola Número meia dúzia O Zé Roberto jogou do Rafael Rafael contra a Gama Rafael passou pelo Gama Passou pelo Alexandre Paladino Rafael bateu Entrou Gol Do PSG Rafael Camisa 5 Bateu direto E morro Batou o goleiro do Milan Foi lá Acertou o canto esquerdo Do goleiro do time do Milan Rafael Guardou na rede Do goleiro do Milan 1 a 0 1 a 0 Para quem? Para quem? Para quem? Para ele PSG Caramba 1 a 0 1 a 0 Tudo bem irmão? Tranquilo Jack 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 Vai cobrou o escanteio Rafael 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 foi da coragem E botou lá Olha aí Olha o Rafael de novo Olha ele de novo Ele já fez o primeiro gol do jogo Cruzou Mário Olha aí Não entrou A serve na canhota Vai bater aí Longe Tiro de meta Foi longe do gol E pegou De trivela A serve Muita calma nessa hora PSG Pensando por 1 a 0 Um jogo dificílimo Porque o Milan É o Campeão do primeiro turno E está brigando Para ser finalista É o único que está brigando Para ser finalista Os outros Estão brigando Por 3 vagas É sem final Torneio São Marcelino Champagnate Ai O goleiro defendeu Evandro Mesquita Contra com a Datena Evandro Mesquita Se enrola todo Bateu Está valendo Manda seguir Arbitragem Manda seguir Olha o Datena Foi de voleio Rapaz O Datena Tirou de voleio Cara O Datena Salvou de voleio Mandou para fora O Marcos Número 17 Quem vai Eu vou Quase Daqui a pouco Tem para Fazer a gente rir Tem A turma do Shakhtar E tem o Real Madrid Real Madrid Shakhtar Para a gente se divertir Do lado do Shakhtar Vai ter o Fabiano Pode ter o Alexandre Garcia Alexandre Garcia pode ser o novo remorso do Shakhtar Pode pintar a qualquer momento Mário Mateus Para fora Para fora Para fora Para fora Para fora Vai 0 a 0 1 a 0 Rafael botou lá dentro fez o gol da vitória do time do PSG PSG está ganhando de 1 a 0 Milton Leite a categoria do Milton Leite Lembrando que o Milan já é sempre finalista Tira um de meta Atene em Roma Segunda temporada da Atene dia 17 de julho a partir das 13 horas Tira um de meta Paris Saint-Germain 1 a 0 Paris Saint-Germain Rafael colocou lá colocou lá dentro Milton Leite sai jogando lá vai Milton Leite vai meu filho Zé Luiz da Atene ele Geraldo Marcelo Cesário Daniele perdeu Acer Gama sai jogando deixou pro Jack Chan o americano Jack Chan o ator Jack Chan ídolo do cinema jogando aqui no show do esporte olha a jogada olha o perigo olha o perigo vamos lá olha o perigo olha o Evandro Mesquita contra o Datena parou o que que ele deu? deu pênalti do Datena no Evandro Mesquita ele deu pênalti do Datena no Evandro Mesquita é isso que ele marcou? ele marcou pênalti do Datena no Evandro Mesquita o Datena o Datena o Datena nem reclama o Datena tá perda a vida mas ele deixou ele a perda do juiz o juiz deu pênalti do Datena levando o Mesquita Evandro Mesquita segundo árbitro sobre o pênalti do Datena o Evandro ele bate boca ainda olha que ele bate boca o Evandro Mesquita ele e o Acef tão batendo boca ele tá batendo boca com o Acef quem vai bater? Daniele Daniele vai fazer a cobrança ele que teve estrela no jogo anterior que o Milan consagrou como sem finalista ele tem estrela de novo gol gol do Milan é dele Daniele número 5 bateu bem o pênalti cutucou na trave guardou na hand do goleiro do PSG um para o Milan um para o PSG time do PSG vai pro ataque com o Rafael olha o gol defende o goleiro quase o PSG volta a vir na frente Geraldo da direita cruza cabeçada ai não entra não entrou agora garoto do Percas um para o Milan um para o PSG lá vai o número 11 vamos fazer o seguinte segue o jogo o Acef tá jogando Geraldo Mário 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 bateu pra fora tiro de meta vamos pro break daqui a pouco tem mais volta